O Frente a Frente de hoje recebe o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O deputado Marlon Santos fala sobre como pretende administrar o legislativo, o trabalho dos deputados, a crise financeira do Estado e os desafios que precisam ser vencidos para resolver esse e outros problemas. Frente a Frente, hoje às 11 da noite, aqui na TVE, a emissora pública dos gaúchos. Frente a Frente, todas as quintas, sempre às 11 da noite. Frente a Frente, todas as quintas, sempre às 11 da noite.